Fala combatente, tranquilo com você, aqui o tenente Thiago Henrique e esse vídeo vai para você que de repente não tem o apoio dos seus pais para fazer um concurso militar. O seu pai, normalmente o que eu observo é que o pai, a mãe, ele quer que o filho faça uma faculdade, não quer que o filho faça concurso, normalmente tem muitos pais que querem que o filho faça uma faculdade. Então esse vídeo é dedicado para você, se de repente você passa por isso, se seus pais querem que você faça uma faculdade, deixa aqui, conta um pouco da sua história aqui nos comentários para que eu conheça um pouco mais de você. Então eu recebo muita mensagem de jovem que os pais não deixam ele somente estudar para concurso, somente, como se fosse uma coisa super tranquila. Estudar para concurso, quem estuda de maneira séria sabe que é difícil para caramba, a vida do concurso é a pior vida do mundo, mas o que acontece? Tem muitos pais que querem que o filho faça uma faculdade também e eu quero te explicar como você pode lidar com isso. Em primeiro lugar, não fique com raiva dos seus pais, sabe por quê? Porque os seus pais, eles são de uma geração onde ter faculdade, concluir uma faculdade era sinônimo de segurança. Então você ter um diploma de nível superior era algo que te garantia um emprego, te garantia uma colocação no mercado de trabalho. Atualmente a gente sabe que não é isso, só que talvez o seu pai não saiba disso porque ele não foi criado nessa época, ele é de uma outra época. Então mostra esse vídeo para o seu pai e para a sua mãe. Atualmente um diploma de nível superior não significa nada, não significa que você vai ter uma colocação no mercado de trabalho. Então não fique com raiva dos seus pais, tá certo? Não fique, porque ele pensa de acordo com a criação dele. Em segundo lugar, você tem que entender o seguinte, você, concurseiro, tem que entender o seguinte, não adianta também você fazer uma faculdade só por fazer e também ficar se enganando na preparação para um concurso militar. Passar no concurso militar é muito difícil. Eu, se você sabe a minha história, o que é que eu fiz? Eu abandonei a minha faculdade e me dediquei exclusivamente ao concurso que eu queria, que era o concurso da SPSEX. Não estou dizendo para você fazer isso, só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, foco é extremamente importante e quem foca em tudo acaba não tendo nada. Então isso aqui vai para você, pai, mãe, que quer obrigar o seu filho a fazer uma faculdade enquanto estuda para concurso. Cara, ouça o seu filho, ouça os sonhos dele. Então se o seu filho quer estudar para um concurso militar, procure junto com ele saber quais são os benefícios dessa carreira que ele quer. A carreira militar tem benefícios que eu aposto que você não sabe. Um deles é o fato do seu filho receber para estudar. Ele não paga para estudar, ele recebe para estudar. E o fato é que quando ele se formar, ele não vai precisar procurar emprego, ele vai ter um emprego garantido. Então talvez o senhor pai, a senhora mãe não saiba disso e por isso não queira que seu filho faça um concurso militar. Então procure saber, entender o que o seu filho quer. E você, candidato, mostre para o seu pai e para a sua mãe o porquê você quer isso. Se o seu pai, se a sua mãe não é militar, ele não entende sobre carreira militar, tá certo? Então você tem pura obrigação passar esse conhecimento para eles. Então aqui no canal eu tenho centenas de vídeos com informação, tá? Você tem os sites oficiais das suas armadas, você tem diversos outros canais aí aqui no YouTube trazendo informações de qualidade. Agora, claro, toma cuidado também com quem você busca informação. Eu sempre digo, busque informação com quem já passou por aquilo que você quer fazer, beleza? Então, se eu acho que vale a pena fazer uma faculdade enquanto se estuda para um concurso militar, eu acho que não. Eu sinceramente acho que não, porque você não vai estar focando em nada. Então, faculdade, por exemplo, você pode fazer quando você quiser. Concurso militar você não pode. Você tem aí limite de idade. Então eu, o que é que eu fiz? Não estou dizendo para você fazer isso, mas eu abandonei minha faculdade. Você pode trancar a sua faculdade. Faz um acordo com o seu pai e com a sua mãe. Pai, eu vou trancar aqui minha faculdade por um ano e eu vou me dedicar insanamente a esse concurso. E aí, durante esse ano, você mostra o seu comprometimento com o seu pai e com a sua mãe, aquilo que você se propôs. Mostra que realmente você está disposto a abrir mão de final de semana de feriado, de lazer, para atingir aquele objetivo. Beleza? Porque o seu pai e a sua mãe, ele quer ver também você fazendo o que você se propôs, que no caso é estudar para um concurso. Agora, se você falar para a sua mãe, mãe, eu não quero fazer faculdade porque eu quero estudar para um concurso. E aí você fica em casa, jogando videogame, né? Você fica em casa, pô, gastando o dinheiro dos seus pais com besteira. É lógico que seus pais não vão acreditar em você, tá? Então, se comprometa com o seu pai e com a sua mãe de se preparar para um concurso militar e realmente faça isso. E papai, mamãe, cara, entenda o seu filho, cara, tá? Entenda ele, procure se inteirar, por que ele quer fazer o concurso militar. Quais são os benefícios? Ajude o seu filho a colocar na balança, a fazer uma boa escolha. Não fique pressionando o seu filho a fazer uma faculdade que de repente ele nem quer. Então, leva isso em consideração, só passando aqui um pouco da minha experiência para vocês. E antes de terminar aqui o vídeo, eu queria te convidar a participar lá do meu canal no Telegram. Então, o link está aqui na descrição, para que você não perca nenhum conteúdo que eu faço aqui para vocês. Beleza? É isso. Fé na missão. Espero que tenha ajudado esse vídeo aí. Não esquece de curtir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.